Tu sabe bem como é, meu sobrenome é perigo Mas tu corre atrás de mim, igual polícia de bandido Não tem como negar, então vai logo, confessa Tu gamou no estilo, eu faço gostosinha besta Dá, 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 uma sentada na minha peça Eu engatilho minha piroca e dou tiro na taxa Dá, 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 uma sentada na minha peça Dá, 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 uma sentada na minha peça Eu engatilho minha piroca e dou tiro na taxa Eu engatilho minha piroca e dou tiro na taxa Eu engatilho minha piroca e dou tiro na taxa Tu sabe bem como é, meu sobrenome é perigo Mas tu corre atrás de mim, igual polícia de bandido Não tem como negar, então vai logo, confessa Tu gamou no estilo, eu faço gostosinha vessa Dá, dá, dá Uma senta, uma senta, uma sentada Uma sentada na minha peça Eu engatilho minha piroca e dou tiro na taxa Eu engatilho minha piroca e dou tiro na taxa Eu engatilho minha piroca e dou tiro na taxereca É isso, Tom Produções é de verdade Cada vídeo é uma celebridade